Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Essa semana o governador Rui Costa e a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, entregaram o viaduto da Avenida 2 de Julho em Lauro de Freitas. O viaduto vai permitir o acesso da Estrada do Coco para o centro da cidade e também no sentido contrário. Construído sobre a via permanente do metrô, o elevado também vai possibilitar a futura extensão da linha metroviária até Lauro de Freitas e viabilizar o acesso ao novo pátio de estacionamento de trens. O viaduto que possui 400 metros de extensão, duas faixas de rolamento, possui ainda ciclovia de 2,70 metros de largura e passeio de pedestres sobre a via permanente. A obra do sistema viário, que já chega ao nono mês e envolveram cerca de 850 trabalhadores, fazem parte de uma das maiores intervenções, várias que ligam a capital baiana à região metropolitana. E foi sepultado na última quarta-feira, com muita comoção e a presença de autoridades no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, o corpo da vereadora de Lauro de Freitas, Maria Augusta Pinto, conhecida como Dona Augusta. Ela estava internada no Hospital Santo Isabel, na capital baiana, em tratamento de um câncer de mama, e faleceu na tarde de terça-feira, em Salvador, aos 60 anos. Dona Augusta é esposa do prefeito do município de Teodoro de Sampaio, José Alves Britinho, que também foi vereador aqui em Lauro de Freitas. E para fechar o nosso minuto especial de carnaval, em segundo ano de programação, o palco alternativo armado na Praça da Matriz, em Lauro de Freitas, trará entre as atrações uma batalha do caranga hoje. Este ano, o palco vai ocupar o coreto da praça e traz entre seus destaques a banda Choro e Riso, Banda o Barro, Cara de Gato, Caos MC, entre outros. A atividade é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, organizadora do carnaval, idealizada pela SUPI, em parceria com os movimentos sociais da cidade. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp, no número 992-695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente carnaval para você e até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto